Cara, comecei assim como muitos no digital, iniciou na época da pandemia. É porque tava todo mundo, tudo muito ruim, tudo muito travado, né? Eu tava trabalhando no setor de construção civil, né? Trabalhava na área de engenharia civil, só que eu me via estagnado na minha profissão. Mas você nasce aonde? Eu nasci em Belo Horizonte, Belo Horizonte. A Mineiro mesmo. Exatamente, aqui na cidade mesmo. E assim, eu me vi muito estagnado na minha profissão. Eu não vi que aquilo ia me trazer um certo conforto a longo prazo. E eu realmente queria escalar a minha vida. Eu tava buscando meio de ganhar mais dinheiro, né? Só que eu não tava com aquele pensamento ambicioso de ficar milionário da noite pro dia. Eu queria construir primeiro minha renda extra. Ou seja, mais dois, três mil por mês e me ajudaria. Mas o seu primeiro trabalho, você fazia o que da vida quando você começou a sua vida? Quando eu comecei na vida? Não, durante toda a minha trajetória de adolescência eu trabalhava com meu pai. Meu pai sempre trabalhou no setor de construção civil. Eu trabalhava em empresa de família. Ah, entendi. Ajudando lá, né? Isso, ajudando. Depois que eu fiz faculdade, eu entrei lá numa área mais comissora de empresa. Caralho, formou pra faculdade de quê? Eu fiz área civil. Mas formou, né? Não, não formei. Não cheguei a formar. Eu tranquei a faculdade quase formando pra formar. Porque eu enxerguei uma oportunidade muito grande no mercado digital, né? Aí dali que começou a dar os primeiros passos, como é que foi esse negócio aí? Dali que comecei a dar os primeiros passos, como eu falei. Eu tava na pandemia, eu tava faturando muito pouco pra dizer praticamente nada. Eu falei, pô, eu preciso mudar de vida. E eu já vi pessoas no digital que tavam ganhando dinheiro com a internet. Falei, pô, se tem pessoas aí que já tão andando de carro top, né? Pô, tinha pessoas em 2020 já andando de poste. Falei, pô, mesmo se essa pessoa tivesse alugado esse carro, teria que ter um custo com aluguel. Pô, então não é possível que eu não tá ganhando dinheiro. Então eu comecei a procurar meios de ganhar dinheiro no mercado digital. Eu não comecei com Amazon. Eu comecei procurando como afiliado. Entrei em vários mercados como de afiliado. Não dei certo no mercado de afiliado. Minha operação não foi pra frente. Depois eu fui ter minha loja própria na Shopify também. Não virei com a minha loja própria na Shopify, porque eu sempre gastava mais em tráfego do que eu conseguia vender. Então eu sempre saí no prejuízo ali. Gastava, tipo, R$1.000 em tráfego pra vender R$500 em produto. Falei, pô, esse negócio não é pra mim. Aí falei, o que eu posso fazer pra dar certo, né? Aí eu conheci um cara que me ajudou a virar a minha chave. Foi o meu mentor, inclusive o Matheus, através de uma tratativa, de um negócio. O que é esse viado? Qual o Matheus? Matheus Costa, ele é bem low profile. É meu padrinho no digital. Essa bichona. Eu conheci ele assim. Eu já tava no mercado de afiliado, não tava dando certo. Eu falei, pô, ó pra você ver como são as coisas. Eu falei, vou desistir do digital. E eu coloquei uma cadeira gamer pra vender. Na OLX. Eu pedi ver quem comprou. O Matheus comprou essa cadeira gamer. Só que na época, ele não conseguia buscar essa cadeira gamer. O cara dele só tinha dois lugares. Era um conversível. Ele falou, pô, através da mensagem. Você podia entregar aqui essa cadeira gamer na minha casa. Eu moro na Pampulha, então é um condomínio. Falei, não, cara, tranquilo. Eu vou entregar a cadeira. Ele foi. Me pagou a cadeira já adiantado. Eu só tive o trabalho de levar até ele. Chegando lá na casa dele, me surpreendi, que era uma mansão na Pampulha. Eu falei, pô, o que esse cara faz? Vem de droga. Pô, será que ele vem de droga? Eu aposto que é herdeiro. Eu falei com o meu amigo, estava comigo, Léo, acho que deve estar assistindo aí, hoje é bode digital. Falei, pô, Léo, esse cara deve ser herdeiro, porque é uma casa que o cara mora. Eu me surpreendi ainda mais quando entrei lá dentro, porque eu me deparei com seis pessoas, tudo homem, tudo cueca, todo mundo com seu computador aberto. Eu falei, opa, que operação que é essa aqui? Aqui não é um escritório de empresa grande também, porque todo mundo de bermuda e chinela aqui. E eu fui ver, fui, entreguei a cadeia, o Matheus, a gente começou a conversar. Ele falou, cara, eu perguntei pra ele, ô, Matheus, o que você faz? Ele fala, cara, eu vendo na Amazon. Isso daí em 2020, ele já fazia dois milhões por mês em vendas lá dentro. Eu fiquei surpreendido com toda aquela estrutura, todo mundo trabalhando em prol de uma loja só lá dentro. E o que foi mais interessante? Ele me falou, Igor, eu vendo todos os dias, sem precisar anunciar meus produtos, eu não faço nenhum tipo de copy, tá? Eu não preciso fazer nada disso pra vender tudo isso que eu vendo. Falei, cara, que incrível, né? Conversei com ele um tempo, fui pra casa com aquele negócio na minha cabeça. Falei, nossa, como que o cara pode fazer tanta grana com a operação? Decidi testar, né? Eu, tipo assim, ele me passou um produto, falou, Igor, eu vou te passar um produto, você vai conseguir vender aí 20 mil reais dele no mês, né? Que foi um fone de ouvido, que pra quem conhece... Mas como é que funciona? Você vende lá na Amazon como? Isso que eu não entendo. Então, basicamente, como que eu vendo na Amazon? A Amazon hoje é uma das maiores marketplaces no mundo. É, você é bem... Daí você já sabe, né? Ficante, tô ligado. Como que a gente vende lá dentro? A gente só precisa ter um produto validado, ter uma oferta validada e um fornecedor qualificado. Porque a plataforma já gera... A Amazon faz igual a Shopify? É, a Amazon, basicamente, ela é parecida com a Shopify, só que a gente não precisa fazer tráfego lá dentro. Ele já nos oferece as páginas de vendas prontas com os produtos já... Com as imagens, né? A copy e toda a prerrogativa de vendas. Nós precisamos, basicamente, só replicar os anúncios que são de produtos validados lá dentro. Então, hoje... A lei tá fácil demais. Muito fácil. Agora não tá fechando, não. Não. Muita gente não acredita nesse modelo de negócio ainda. Não entendo ou não? A gente só precisa... Eu quero ver isso aí. Pergunta pro Fernando depois. O Fernando Fornes tá assistindo o podcast. Em dois dias, aí, vendeu 20 mil reais. Em dois dias, sem anunciar. Não, mas aí não tem lógica. Explica direito aí. Como é que é, ó. Você faz um cadastro lá na Amazon? Isso, a gente faz o cadastro na Amazon. E tá lá disponível, não sai qualquer um, pra fazer o cadastro? Qualquer um pode. Qualquer pessoa física... Aqueles Amazon associados, não, né? Não, não há Amazon associados. É Amazon Seller. A gente tem a prerrogativa de vida lá dentro. Amazon Seller, chama. Beleza, aí você faz o cadastro lá e aí? A gente faz o cadastro, cadastra o cartão de crédito, eles vão nos cobrar 19 reais anuais, né? Peraí, a máquina de café é assim mesmo, pode deixar. Essa máquina de café, ela tem... Olha lá, olha que loucura. É assim mesmo. Ela tem vida própria. Não, tô de boca. Faça o cadastro lá. Eles vão cobrar só 19 reais no seu cartão. Pronto, acabou. Beleza. E aí, e o produto? Lá dentro você escolhe pelo próprio sistema deles? Não, a gente... Eu tenho um sistema que eu desenvolvi de mineração própria, né? Onde eu escolho os produtos que estão mais sendo negociados na semana ou até mesmo no dia lá dentro. Mas todos os produtos que a Amazon vende, você pode fazer isso? Todos os produtos. Hoje a Amazon tem 9,8 milhões de produtos. Mas se você quiser vender lá nos Estados Unidos, eu posso? Pode. Mentira. Sério? Consegue. Caô. É verdade. Hoje a Amazon é uma das poucas plataformas do mundo que possibilita vender em quase todos os países. Tá, beleza. Você fez isso lá, cadastrou bacana. Você escolheu lá o produto, não vai ter tipo uma vitrine lá de produtos? Você tem a vitrine, você tem a vitrine. Os produtos já estão prontos em diferentes catálogos. Beleza, aí escolhi um produto lá, um reloginho lá. É, um produto que eu vendo bastante. Vamos pôr o fone de ouvido, que eu comecei a vender. O fone Bluetooth, que aquele produto viralizou no drop. O que eu fiz? Eu utilizava os mesmos fornecedores que eu já tinha nas minhas operações da Shopify. Os mesmos fornecedores e produtos. Então você não se lida com o produto? O fornecedor, você não fala com o fornecedor? O fornecedor é o AliExpress, que todo mundo conhece de drop. Não, mas aí quem assume a pica de não entregar? Não, a pica de não entregar é minha. Mas eu tinha a credibilidade que você não entrega. Não sou, mas eu tô falando na Amazon. Quem assumiu a Naba? A Naba vai pra quem se não entregar? Se você não entregar, a Amazon te bloqueia e ela reembolsa o cliente. Você tem a segurança. Qual que é a segurança do cliente? Você só recebe após o produto chegar na casa do cliente. Então, vou supor, por algum motivo ele não recebeu, você não recebe sua grana também. E além disso, você é bloqueado. Ah, aí é legal, gostei, pô. Aí é bacana, porque golpe não tem golpe. Não, não, não tem golpe lá. O famoso dropshipping que ele entrega aí, não tem como fazer isso. Pra dropshipping hoje, eles estão pagando em 30 dias. Então, assim, você vendeu na sua loja, você vai comprar e enviar o produto pro cliente, só depois de 30 dias eles vão te pagar. Entendi. Então, aí é diferente. Tem a segurança, então, pro usuário e pra você também, né? É, é diferente, é muito diferente do Shopify. E o anúncio, é ela que fez que eu não entendi, você vai anunciar no Facebook normal? Então, na verdade, a Amazon já tem os produtos catalogados, já disponibilizam pros vendedores. Eles anunciam, eles fazem o tráfego. Hoje, a Amazon é uma dos maiores anunciantes do Google. Não tem como, irmão, mas aí você não faz mais nada. Não, é muito fácil pra ser verdade. Não, eu tô tentando isso aqui. Você tem que tentar, a gente vai criar a sua loja. Qual que é o site que é a Amazon? Amazon, pedi pro editor digitar aí. Aqui, ó, Amazon Sealer. Não, aí não tá batendo essa conta sua, não. Por isso que o meu negócio tá crescendo tanto. Porque é muito fácil vender na plataforma. Aí você vai ganhar quanto por cento disso aqui? Eu não ganho, eu não ganho nenhuma porcentagem por indicação. Ainda hoje na Amazon, né? Se tiver alguém da Amazon me assistindo aí e quiser, me dá uma prerrogativa pra me ganhar porcentagem sobre as novas lojas, ó, pra você ver que eu tô indicando. Mike Santos. Aí eu vou ficar muito feliz. Mas hoje eu não ganho nada por isso ainda. Tá, mas vem cá. Você botou aqui pra rodar. Botou uma loja, criou uma loja. Vamos criar loja no seu CPF. Quatro passos simples, a gente já tem uma operação lá dentro. Vamos usar o CPF, o cartão de crédito e um comprovante de endereço e um documento. Com isso a gente já consegue criar a conta, né? E como é você que tá abrindo, eu vou te indicar os produtos e os fornecedores pra gente conseguir vender. Ah, meu filho, mas é isso que eu não tô entendendo. Eu não vou gastar nada com o tráfego. Não, nada. A Amazon faz o tráfego. A Amazon pra você entender... Qual que o benefício dá pra fazer isso com a gente? Porque a Amazon, na verdade, é um portal logístico, né? Hoje, 58% das vendas na plataforma são realizadas por pequenos e médios empreendedores. Então, ou seja, quem vende mais dentro da Amazon são pessoas físicas e jurídicas, não a própria Amazon. E eles incentivam isso. Onde que a Amazon ganha dinheiro, Mike? Cobrando as taxas. Eles têm uma taxa por cada produto vendido. Além da própria taxa de logística que eles imputam. Mas na sua loja você vincula... Vamos supor, você escolheu um produto lá. No Aliexpress, o fone. Aí você vincula ele com a banco de dados da loja aqui, né? Isso, exatamente. Só que no layout da loja aparece a Amazon. Isso, aparece como se fosse a Amazon que tá negociando produto. Por isso que muita gente compra produto de mim e acha que a própria loja da Amazon tá entregando. Por isso que a credibilidade é muito grande e eu tenho muito pouco problema com esse cliente. É verdade, todo mundo acha que a Amazon tá entregando. Esse cara teve a manha de fazer isso aí, hein? O beijo é foda. Mas como é que funciona o ganho? Vamos... O fone, custa quanto esse fone aí? Olha, hoje no Aliexpress ele deve estar custando aí uns 30 reais. Ele é bem... Ele tá bem baratinho. Na época que eu tava negociando... Hoje eu não negocio ele mais. Eu tava negociando a 69,90. Tá, então você... Vamos rodar pra 70. 70 reais. 40. Então vamos supor que só com 40 reais o produto. Então 30 reais de ganho aí, né? Exatamente. Quanto cara vai cobrar de você desse valor? A moça vai cobrar 11%. Tava cobrando 11% desse valor. Sobre o valor de 70 ou sobre o valor do ganho? Sobre o valor da venda. Então 70 reais ela cobra 11%. Isso, exatamente. Vai cobrar 11% disso. E o resto que sobrava, como o fornecedor me dava a frente de grátis? 70 reais. Isso. 70, 11%. Sobrou 62,30. Isso. Você vai pagar 40 lá pro cara. Então 22,30 foi seu ganho. Exatamente. Esse é o ganho. Então se você fizer 30 vendas por dia, não tem venda nem pra caralho. Meu filho, tem que fazer 500 vendas por dia. Pra ganhar 11 mil contas, tem que fazer 500 vendas. Exatamente. Basicamente é essa conta, né? É claro que a gente achava produtos que entregavam muito mais, né? Alguns produtos campeões do Drop. Igual tinha uma forma de airfryer lá, que a gente tinha uma margem surreal de lucro em cima dela. Aquelas forminhas de airfryer, Joanete. Aqueles produtos campeões que você pensava que tinha na Shopify, que você escalava na Amazon, tava oferecendo as margens elevadíssimas. Então isso é a nova onda do mercado? Você acha que é a nova onda? Com certeza. Todo mundo assim que eu conheço tá entrando no mercado da Amazon. Nova onda do mercado e é um dos negócios que eu mais acredito pro próximo ano. Hoje você vende coisa por mês lá hoje? Na Amazon, tá na média de 150 mil reais por mês de vendas na loja. Aí seu lucro aqui vai dar o quê? 20%, né? Tá na margem de 25% de lucro. Então se você vender 1 milhão, é 200 contos de lucro. Exatamente. É essa conta, né? Então fala... Tchau, tchau.